Aêêêê Jacko Olha aí Fala galera que assistiu o nosso canal, tudo bem com vocês? Darlan na área Vamos fazer uma pescaria de linha de vara hoje Matar a saudade aí Voltando as antigas aí De infância, pescaria raiz Daquelas que vocês gostam Vamos preparados De segurança, colete salvar a vida E juntamente comigo Meu irmão Diego, marcando presença No vídeo de hoje Fala aí Diego Fala galera, Diego na área Hoje vai ser vídeo rapaziada Daquele jeito que vocês gostam Que é a pesca raiz na vara de bambu Fideliza no like, se inscreve no canal Aqui no canal do meu irmão Junto com meu pai, Fideliza Tamo junto, hoje vai ser daquele jeito Vamos fazer uma pescaria na rocha Dentro do mar, vamos a nado E é isso aí, bora lá Tamo aqui na praia de Ponta Grossa E Cafu e Ceará É isso aí galera Tamo entrando na água já E é isso aí Já já nós estamos lá Fazendo a pescaria de linha de vara E tá top dia hoje Vento bem macio Bem calminho Água paradinha E vai ser show de bola Bora lá galera Tamo a caminho da pescaria Dentro do mar Seus pés daí Bem baixinha dentro do mar Pescaria eu e meu irmão Diego Vai ser top Aí todo cuidado é top aí Pra não barrar nas pedras Olha galera Olha galera Olha galera Ferrei o primeiro Vi clara Muito difícil Difícil se fixar Muito difícil mesmo Lajeiro afundado Aí pessoal Isca de camarão Viu hoje Isca de camarão Junto com isca de siri Hoje nós estamos preparados Como disse o Diego Agora a pouco É o segundo Olha o segundo Ah Isso aqui é pequenininho Isso é um pirambuzinho Não é Diego Vamos soltar né Vamos soltar galera Olha aí ó A soltura dele Esse camarão ainda dá pra pegar um peixe Ver que tem peixe Ferrei galera Ferrei galera Ferrei galera Ó Peixe brigadou Viu Orra Mariquita pelo olho Aí ó Mariquita pelo olho Não fura Grandona Viu Tem um peixe Aí Diego Palombeta Aí ó Olha o tamanho dessa palombeta Pessoal Segura Segura Não Que cheira Engachado na pedra Era não Roubou a isca A pedra que roubou a isca Não dá um churra Não dá um churro Olha agora é Obí Clarona não vai tá bom? tô opa e e fica peixinho fica peixinho aí galera piramu e isso aqui já vai e aí o tamanho olha 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 aí como é grande esse peixe pessoal o ponto aqui é bom viu o ponto aqui que diego sabe aí galera mais um e a bicoarinha tá mais bom e aí e aí oi 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 quem é vermelhinho, vermelhinho show de bora galera ó, ó, ó batata tem um peixe peguei um peixe Diego vai mudar de ponto Diego vai pra aquela pedra ali mais funda e eu vou ficar por aqui, galera pegando esse peixe aqui, ó aí pessoal, a vara tremenda, ó aí a vara tremenda, ó olha aí quem é boi de carga amarelo ó, ó ó ó ó ó E aí E aí E aí O que é isso? É ferrando e caindo Já já vou simbora Tem peixe, mas Tá difícil Aí ó, peixe na linha Aí ó Peixe palombeta Tá difícil galera Tirar o palombeta aqui, viu Aí galera Caiu Aí pessoal Aí o ladrãozinho Vamos soltar galera É só Eu sabia que ia vir aqui Olha o trabalho desse dentão Na cabeça não Dentão Dentão na linha de vara galera É tão bom hein Ai peixinho Ai peixinho Peixinho Ai Tamanho bom esse Libera o peixinho galera Mariquita pequena Essa com certeza vai pra vida Essa com certeza vai pra vida Olha o que é Olha, olha aí um vermelhinho, olha aí galera, mais um vermelhinho, olha, dentão. Galera, o último da pescaria de hoje, vamos se aprontar aí para ir embora, a maré está enchendo, galera. Pescaria muito boa hoje, vários peixinhos pegamos. Foi show hoje, viu galera? É isso aí galera, estou nadando para a terra já. Aí é a distância. É isso aí galera, terra firme, chegamos agora na praia, vamos estar mostrando o resultado da pescaria de hoje aí, já já. É isso aí galera, vou mostrar o desempenho geral aqui da pescaria de hoje. Juntamos aqui os meus peixes com o de Diego, o resultado é isso aí, tudo isso aqui na pescaria da varinha. Muitas fisgadas, show de bola, troféuzão aqui do canal do Diego, e muitos peixes aí, várias diversidades, biquara, dentão, boi de cagamarelo, batata e vários peixes aí. Graças a Deus, uma boa pescaria, e por hoje não finalizar, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu. Valeu galera, graças a Deus deu tudo certo, peguei o meu almoço, é o mais importante. E é isso aí, fidelizando o like, valeu, valeu.